O DJ que tá no baile e vai te mandar proposta Vai novinha reganhada, no pique do onça-onça Ela gosta, ela encosta, ela vai na posição Então toma porradão, porradão na chanta Então toma porradão piranha, porradão na chanta Então toma porradão, porradão na chanta Então toma porradão mulher, porradão na chanta Ela falou que tá carente e precisando de amor Se quer putaria, enxaca que eu vou Toma, toma porradão, porradão na chanta Então toma porradão piranha, porradão na chanta Então toma porradão, porradão na chanta Então toma porradão mulher, porradão na chanta Ela não quer devagar, ela quer com força Toma porradão garota, toma porradão, toma porradão Toma porradão garota, ela quer devagar, ela quer com força Toma porradão garota, toma porradão garota Toma porradão O DJ BH, BH DJ, não tem jeito Moleque bravo O DJ que tá no baile e vai te mandar proposta Vai novinha reganhada, no pique do onça-onça Ela gosta, ela encosta, ela vai na posição Então toma porradão, porradão na chanta Então toma porradão piranha, porradão na chanta Então toma porradão, porradão na chanta Então toma porradão mulher, porradão na chanta Ela falou que tá carente e precisando de amor Se que é putaria, quem sabe é que eu vou Toma porradão, porradão na chanta Então toma porradão piranha, porradão na chanta Então toma porradão, porradão na chanta Então toma porradão mulher, porradão na chanta Ela quer devagar, ela quer com força Toma porradão garota Toma porradão, toma porradão Toma porradão garota Ela quer devagar, ela quer com força Toma porradão garota Toma porradão garota Toma porradão O DJ BH, BH DJ, não tem jeito Moleque bravo